Você já pegou Shine essa semana? Pois é, tem uns dias que eu tenho pegando Shine aí durante o mês de fevereiro, barra março de 2024 e nesse meio tempo o caos da mudança se instaurou na minha vida, né? Pra você entender tudo que tá acontecendo, tanto dos meus Shines, quanto na minha vida em torno do canal e dos Shines aí, é claro assiste a parte 1 desse vídeo, que esse aqui é a parte 2 eu vou deixar o link aí em cima no card e aqui embaixo na descrição também, tá? E agora vamos para os brilhos do resto de fevereiro, barra início de março, porque tem muito, muito, muito Shine legal É, tamo editando aqui, né pessoal? Cês já sabem, né? Editando o vídeo aí, sempre dá sorte com o Shine, tô editando o vídeo do Tour de Sinop E a gente tá aqui editando o videozinho bonitinho e cês já sabem, né? Brilhou um Pokémon aqui, brilhou o Tertweak padrãozão, né? É, dia da comunidade dele nunca falha Meu Deus, gente, foi muito, muito Tertweak que a gente pegou no primeiro dia Pra quem viu o vídeo do Tour aí, já sabe E aqui no segundo dia, o primeiro Pokémon que vem pra mim, Shine, é ele, né? Tem outros Pokémon aqui, que eu não fiz Shine check ainda Que eu tô editando e com o jogo aberto, né? Vai que, né? É, não brilhou não, né? Mas a semana tá só começando aí Não. Na verdade eu não sei, né? Eu acho que vai ser um videozão grande, né? Então, muito Shine pra gente aí Parei de editar o vídeo, pessoal, pra dar uma almoçada, né? Comer alguma coisa Já tinha um tempão que eu tava editando, né? E é claro, a gente tá no segundo dia do Tour de Sinop E olha só o que que aconteceu aqui em casa, pessoal Em casa, Mesprit, Shine Inacreditável, senhoras e senhores Aqui já é captura garantida, né? Basta saber quantas Pokébolas eu vou usar aqui pra conseguir capturar ele, né? Já errei o primeiro círculo Mas vamos ver se vai ficar de primeira Ou se ele vai perder a paciência Fazer eu perder a paciência, né? Mas enfim, pegou aqui, foi fácil Não deu tanto trabalho assim O CP também é bem baixinho E um Shine top, que eu não tinha, inédito Agora já tem o Uxie Tem o Mesprit, falta o Azelfie, que ele é o mais fácil, né? Que aparece aqui pra gente nas Américas Quando não tá tendo um evento global, assim, né? Então, ele é mais fácil Caso eu não pegue ele nesse evento A gente pode fazer uma raid depois, tranquilamente Com passe presencial Mas isso aqui valeu demais a pena, né? Top! E voltamos pra quê? Mais um dia da comunidade do Tortuig, né? Eu não estou suportando mais Ai, ai, pessoas Mais um Shinezinho aqui De incenso De incenso Absurdamente absurdo Tanto o Iggy brilhando muito Eu não sei se é porque eu escolhi ele Como Pokémon inicial Aí ele brilha com maior facilidade Mas tá aí Mais um Shinezinho no dia 2 do Tour aí De Sinnoh, né? 5h53 da tarde, pessoal Quase acabando o Tour de Sinnoh E olha só que brilhou High Hornzinho Shine, né? Obviamente, né? Obviamente também não, né? Ele não tinha Perma Boost E a gente conseguiu o Shine dele Que a gente não tinha conseguido no primeiro dia É verdade Agora no segundo dia Brilhou pra gente Muito bom Muito, muito bom Hyperion É um dos Pokémon mais fortes De pedra do jogo Na evolução final dele Então tá ótimo Ainda veio duas estrelas Tá ótimo Vamos fazer alguns Shine Shag aqui Tem alguns Pokémon aqui Que podem brilhar Vai que brilha aqui na sequência, né? Mas enfim É, não brilhou não Mas tá bom demais Acabei de chegar no serviço Pessoal Tá cedo ainda São 7h49min Ainda tem uns 11minutinhos 10minutinhos Batei meu ponto, né? Começo a trabalhar às 8h Mentira E depois a gente conseguiu chocar Dois ovos remanescentes Do tour de Sinop, né? Veio o Meow Shine Na missão de rachar dois ovos Missão normal Que vem todos os três Miaus, né? Infelizmente Veio esse aqui E brilhou Eu queria o Meow de Galar Shine Que eu não tenho O único Meow de Shine Que eu não tenho ainda, né? É o de Galar Mas enfim Miaozinho Shine aí Topzera pra começar bem O nosso dia, né? E ainda tem mais um Um ovo do tour de 10km Vamos ver se eu choco Algum Shine dele, né? Como vocês podem ver, pessoal Tá chovendo aqui, né? Vocês estão vendo que tá chovendo, né? Começou a chover agora Eu dei uma saídinha Pra resolver umas coisas Na hora do almoço E ele Ou ela, na verdade Não quis brilhar No tour de Sinop Mas brilhou avulsamente Pra gente Com o Bifême A galerinha Muito top aqui Vamos capturar E já evoluir Ele aqui, né? Ela, no caso, né? Vamos capturar aqui E já fazer A questão aqui Da evolução Da Vesp Queen, né? Muito top Completei família Não tinha a Kombi Fêmea Shine ainda E agora Vou evoluir Já pra completar Nossa família Topzera Da balada Que maravilha Se você gostou desse Shine Não se esqueça Curta a chuvinha Mas curta o nosso vídeo Que também Deixando o likezinho Aqui pra nós, né? Vesp Queen Topzera da balada Shinezera Lindo demais Né? Tá aí pra vocês na tela E eu já vou escrever aqui, ó Colocar aqui, ó Não consigo ler nada Combi E Idade Zero Não, Idade Zero E Shine Pronto Colocar lá A família tá completa Inacreditável Senhoras e senhores Toda vez, né, gente? Toda vez Tô editando vídeo aqui Da temporada Já deve ter saído do canal Com toda certeza Que coisa absurda Olha eu aqui Que vocês tão vendo aí E olha só Que que brilhou Inacreditável Senhoras e senhores E vinho de chapéu De aniversário Que eu não tinha Olha Que maravilha, hein? Será que o Fikachu Vai brilhar Pra eu fechar Os iniciais? Falta só ele, né? Mas não estou reclamando Viu, gente? Queria muito Esse Eevee aqui Brilhou em casa Pra gente Editando vídeo E topzera, né? Comenta aqui embaixo Você pegou algum Desses pokémon iniciais De chapéuzinho De aniversário Shine? Pois é, pessoal Tamo aqui, né? De folga Só que não Carregando mudança, né? A gente tá mudando de casa Eu, a senhorita A senhora, né? Fraul Lorelai E olha só Que que brilhou pra gente Bellsproutzinho Shine no meio do caminho Tinha um Shine douradinho Não é mesmo? Shinezinho top Combinando com essa Com essa iluminação aqui Meio amarelada Aqui desse Dessa gradezinha ali, né? E mais um Shinezinho pra conta Espero que vocês Estejam pegando Shine aí também Porque é assim Quanto menos se espera O Shine aparece Mais um Shine pra conta E bora pra mais um Cês vão achar Que eu tô até brincando Pessoal Cês tão vendo Que eu tô no mesmo lugar? Pois é Eu não saí do lugar, pessoal Eu não saí do lugar E cliquei no próximo Pokémon Solose e Shine Senhoras e senhores Falta um agora Pra gente completar a família Eu não saí do lugar Juro pra vocês Não saí do lugar E aí brilhou, né? Eu só queria tirar O spoiler do Do Bellsprout Shine Das minhas últimas capturas E olha só Que que brilhou Um Solose Que eu tô adorando Amando Agora só falta um Pra completar a família Será que tem mais Shine aqui? Obviamente não tem, né? Olha o chatote E aí não brilhou, né? Tá bom Pois é, pessoal Ainda naquele esquema De mudança aí Dessa vez levando os móveis E olha só Quem que fez o favor De brilhar pra mim Mais um Caterpie Shine, não é mesmo? Mais uma lesminha Shine Topzera da balada Adoro o Shine do Caterpie, né? Que é amarelinho Muito bonitinho Opa! Opa! Vai fugir E aí não fugiu Mas enfim Deixa eu pegar uma Uma great aqui Né? É porque Dirigindo e jogando Com o dedo aqui É ficar um pouquinho mais difícil, né? De novo! Com o dedo só Ou vai fugir Meu Deus do céu Infusada Fica nessa pokebola aí Pelo amor de Deus E aí com o dedo só não dá não Não dá pra acertar não O celular fica pregado aqui no painel Não dá pra acertar não Tem que ser Tem que jogar de qualquer jeito mesmo Pronto Capturada Infusada Demorou três dias Pra abrir a tela aqui E Shinezinho capturado Topzera Estamos aqui pessoal No dia de pesquisas Eletrizante Mas olha só Que Shine Eletrizante A gente conseguiu aqui Um Roupip Shine Selvache Nada a ver com o evento Mas Shine dado Não se olha o brilho Não é mesmo? Então vamos lá Vou pegar aqui O Roupipzinho Que é todo verde Beleza? Vamos pegar aqui Espero que vocês tenham pegado Bastante Shine No dia de pesquisas A gente está um pouquinho ocupado Aqui Não está fazendo tanto evento Assim Mas a gente está jogando Na medida do possível Roupip capturada E agora As pesquisas A gente tem que fazer mais Até acabar o evento Vocês viram aí pessoal Que eu joguei com a Fraul O evento Eletrizante De pesquisas Eletrizantes Pegamos bastante Shine Eu particularmente Peguei 13 Shines Como vocês estão vendo Na tela Eletrike É mato Joutique Também brilhou bastante Para mim E eu precisava De um Helioptile Shine Para a gente Completar a família Eu só tinha um Helioptile Agora eu tenho dois Então vamos evoluir E já completar a família Eu sei que o meu outro É bem ruim Então eu vou evoluir Esse aqui mesmo Que eu peguei No dia de pesquisas Então vamos dar uma pedra Do sol Para ele Para combinar com o sol Que está acontecendo Aqui na minha cidade Que está Ensolarado aqui E com muito calor É normal Teoflo Helton Nunca falha No seu calor Mas enfim Vamos evoluir O Pokémon Parabólica Que é o Heliolisk Que tem um ataque característico Que é o Carga Parabólica Muito legal Shinezinho Topzera Parece que ele foi na praia Pegou um bronze E não passou Protetor solar E deixa eu mostrar Para vocês Que a gente completou A família Dois mil anos depois E prontinho O pessoal Está aí na tela Para vocês Completamos Duas famílias Desse vídeo A família do Kombi E a família Do Helioptile Que está topzera da balada Agora se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De compartilhar Com seus amigos Para ver Quantos shines Eles pegaram Será que você pegou Mais shine que eu Durante esse período De fevereiro Ou eu peguei Mais shine que você Comenta aqui embaixo Que quero saber Eu vou ficando por aqui Vejo você no próximo vídeo Live Gameplay E você já sabe Até mais Fui E você já sabe E você já sabe